Apresento a vocês o maior golaço de 2024, ou se tiver outro, deixa nos comentários, mas olha da onde o Reinaldo do Souza acertou esse balaço E é isso que a Copa do Brasil nos proporciona, né? Na real ela é bem eclética, irmão, quando a bola chega pro cara da América de Natal a gente já pensa Nossa, vai meter outro golaço, vai mandar a bola na gaveta, mas não, ele chuta a bola em cima do seu companheiro e mata o Carlos Miguel Um dos gols mais cagados que eu já vi Mas eu sei que vocês preferem talento e gostam de ver habilidade Então olha o Estevam, até agora a revelação do Campeonato Brasileiro contra quatro marcadores Pênalti? Ué, mas existe golaço de pênalti? Fala você pra mim, olha esse chute do Estevam E não sei se reparou, mas ele bate pênalti, corre pra bola, os movimentos igualzinho do Neymar Pô, eu tô maluco Esse jogo entre Vitória e São Paulo foi o mais maluco da rodada Mas antes da gente ver esse lance, calma, vem pra mim Wagner Leonardo conseguiu ser expulso com seis minutos Sim, ele acabou com o jogo em seis minutos Só que no intervalo ele ficou doidão, invadiu o campo pra dar entrevista Não pode, vai ser suspense Mas calma, vamos voltar pro lance De novo, cruzamento na área e aí Alcaleri deu o carrinho Olha onde o zagueirão do Vitória conseguiu tirar essa bola em cima da linha Calma que não acabou não, sobrou no pé de quem? Parece que é de um cara habilidoso, né? Do Romário, do Neymar, do Ferrares Já deixou o zagueirão no chão E olha como ele chutou, que interessante Biquinho, irmão Olha onde essa bola foi parar Na gaveta Olha o zagueirão tirando mais uma vez Agora o golaço Olha como a bola nem mexe, ela vem retinha no bico Pum, golaço Mas eu prometi pra você que era um jogo maluco e não entreguei quase nada Ah, tá Olha essa chance do Igor Vinícius, então Com o canto inteiro aberto O que ele fez? Chutou em cima do zagueiro Mas calma que não acabou não, tá? De novo o homem Cruzamento do Luciano A batida no gol E olha como sobra pra ele Adivinha? Adivinha? Se eu tô te mostrando aqui, não foi o gol que ele fez, né? Jogo maluco, beleza Mas o que aconteceu nesse Fortaleza e Corinthians foi impressionante Primeiro Olha o Breno Lopes cara a cara com o Carlos Miguel Bom, era só ter tranquilidade e tirar de ladinho Olha o que ele fez Aí depois teve que ficar sendo salvo pelo João Ricardo Primeiro essa defesa impressionante Mas calma, desse ângulo não deu pra ver tudo Olha agora o movimento que ele faz com o braço pra defender É uma coisa impressionante Distância curta A queima, a roupa e um reflexo espetacular Mas não parou por aí não No cruzamento Outro milagre Era pro Corinthians ter ganho esse jogo Aí meu Deus Contou com a trave também O goleiro bom também tem sorte, né? Falando em goleiro bom Não vamos deixar passar batida A semana do Carlos Miguel E essa defesaça Absurda Que ele fez na Copa do Brasil Se teve um cara que tentou salvar a vida do outro Essa semana Foi o Léo Jardim Com o Hugo Moura Porque presta atenção nesse lance O passe horroroso pra trás Numa lei do ex invertida O Hugo Moura era do Furacão Hoje joga pelo Vasco E olha o passe que ele deu Ia perder a bola Ia sair o gol do Furacão Ele puxa o Zapeli Pra fazer a falta E não tem o que fazer Chance clara e manifesta de gol O Daronco vem E já dá o cartão vermelho pra ele Agora Se a gente falar que o Léo Jardim Não tentou ajudar ele Aí a gente tá louco Primeiro que logo na falta do Pablo Olha a defesaça que o Léo Jardim já faz Se estica inteiro pra pegar a bola Que ia no ângulo Então assim Já começou logo naquele lance No segundo tempo teve esse chute do Coelho Que parece uma defesa normal Mas olha nessa câmera espetacular O que o Léo Jardim faz A bola ia no cantinho Ele se estica inteiro E chega bem tá Chega praticamente inteiro Pra conseguir dar o tapa E tirar ela do gol Que o chute foi bem forte Se tem um cara que é figurinha carimbada Nesse quadro aqui É o goleiro Clayton Toda semana tá Pro bem ou pro mal Nessa semana Tem como parar a time ali de Clayton E chamar de Manuel Neuero Por favor Contra o Flamengo Primeiro Esse lance Dois lances que o Bruno Henrique Olha como o zagueirão fica perdido E é bonita a jogada De ultrapassagem Corte pra dentro É um dois contra um A batida E olha isso Irmão Desculpa Pra mim Isso é uma baita defesa Depois o Pedro não consegue fazer o gol Mas o mais impressionante Tá aqui Dentro da área Quase que da pequena área Olha a distância entre os dois E olha o Clayton O milagre que ele faz Se estica inteiro Uma defesa Mano Absurda A gente sempre trata como golaço Aquele chute fora da área Na gaveta Mas por favor Tem como apreciar Esse gol coletivo do Botafogo Que na minha opinião É o mais lindo da semana É o mais lindo do Botafogo